Acompanha a gente, o Corinthians volta a trabalhar hoje, logo depois da folga, né? Ontem foi folga pra todo mundo, o Corinthians que venceu o Santos por 2 a 0 na Arena Corinthians no domingo e folga mais do que merecida, principalmente para a Jadson. O meia é agora o artilheiro corintiano na temporada, tem 14 gols. A lei ano passado ele marcou 8, você vê. Hoje, esse ano, com certeza, ele vai superar a marca dele do ano passado. Ele que é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 11 gols, ele também é importantíssimo aqui por causa das assistências. Jadson já deu 18 assistências aqui nessa temporada, aqui no Corinthians. Bom, além de Jadson, fala-se muito aqui do atacante Luca, né? 25 anos, ele que era atacante do Criciúma, chegou a semana passada aqui no Corinthians, chegou na terça-feira, treinou na quinta, foi apresentado no sábado, já relacionado pro clássico e no domingo já entrou em campo e ajudou muito o Corinthians a vencer o Santos, participou ativamente dos 2 a 0 do Corinthians aí em cima do Santos. E uma grande solução pro Tite, porque o Corinthians não tem rio do que se machucou, Luciano só o ano que vem, então Luca e o Lincoln também, né? Que foi apresentado no sábado, o Lincoln veio do Bragantino, são os dois novos atacantes aí que chegaram pra esse fim da temporada pra tentar ajudar o Corinthians a conquistar o título em 2015 do Brasileirão. Bom, a próxima partida é contra o Figueirense, domingo que vem, no Orlando Scarpelli. Obrigado, Fabiola. O Corinthians deve chegar a um milhão de torcedores na sua nova casa, na temporada, nesses próximos jogos, no jogo contra o Flamengo. Nesse momento, entrevista coletiva no Corinthians, o zagueiro Felipe e o zagueiro barra lateral esquerdo, Iago falando. Felipe, tá na tela pra você. Contra o Galo é o confronto direto, mas é que nem ontem mesmo, encontrei um amigo meu e ele ia estar conversando com o meu pai, ele disse, toda vez que eu pergunto se vocês vão ser campeão, ele sempre comenta, não, vocês vão ser campeão. Eu sempre falo a mesma coisa, falo, não, ainda tem jogo na frente, a gente sabe que não pode tropeçar, sabe que a qualidade do Atlético Mineiro tem capacidade também, mas nosso time tá com um objetivo muito forte, cara. A gente sabe que somar ponto é importantíssimo. Eu creio que o jogo do Atlético acho que vai ser o mais importante pra gente, mas tem 11 jogos aí de sumir importância, independente de qualquer adversário. Iago, interessante que você como destro atuando de lateral esquerdo e como zagueiro de origem nesse improviso todo, você já teve alguma referência na cargueira pra atuar nesse setor? Olha, eu, sinceramente, eu não tenho referência nenhuma, pra ser sincero. Acho que foi mais pela necessidade mesmo, que não tinha opção. Eu já fiz esse setor no Campeonato Paulista, acho que por isso que ele optou. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma referência e também não tenho intenção nenhuma de continuar ali, a não ser que seja o caso de domingo, por necessidade. Felipe e Iago, a pergunta para os dois, por gentileza. Como vocês estão almejando essa sequência do Campeonato Brasileiro? Olha, é o que eu falei, tem 11 partidas de suma importância. E a gente pretende chegar contra o Atlético com a gordura pra queimar. E é como a gente falou, a gente sempre pensa no objetivo de sair vitorioso. E isso a equipe já adotou, até no treinamento também, a gente sempre é bem claro que tem que sair vitorioso toda a partida. A gente fecha também dentro do vestiário, que a vitória é o que é importantíssimo, fora de casa soma ponto. Pela sequência que vem jogando e o que vem jogando, né? Isso é bem claro. E o objetivo está bem próximo, mas é o que eu falei. Contra o Atlético, a gente chegar com a gordura a mais é de suma importância. Felipe e Iago, o seguinte, queria que você principalmente que jogou e vem jogando a maioria das partidas, comentasse essa característica que o Corinthians está tendo esse ano, de dividir muito os gols, né? Metade dos gols foi da turma do meio pra trás, metade da turma do meio pra frente. Se cobrava muito, que os atacantes não faziam. E o Tite falava, importante é o saldo, vocês têm o melhor saldo. E você só fez um, Felipe, está na hora de você contribuir um pouco mais também com essa turma. E saber do Iago quando é que ele vai fazer o primeiro pra entrar aí nessa relação também. Sim, a forma do Tite é, ele gosta muito que os volantes sejam surpresa. Você vê que o Elias às vezes está definindo uma jogada, o Ejadson, o Malco, fechar bem. Então a gente não tem um cara que faça gols assim, que a gente, são todos no caso, desde o zagueiro até. E como você falou, eu estou precisando fazer gols assim. Eu acho que até um pouquinho da... Eles estudam um pouco o nosso jeito de jogar. O posicionamento. Posicionamento, tem as jogadas nossas também, acho que agora já está bem... Eles já estudam muito bem. E é normal, já vem marcar em cima, então isso dificultou um pouco pra mim. Mas só que é pezinho no chão. Os jogadores têm condições.